Música Jefferson Recife acelera, bota na frente, cruzamento pra dentro da área, desvio, salva o goleiro pra fora! Teve defesaça do Vitor Hugo, no rebote, perde a chance o Joinville pra você rever. Tá jogando muito Jefferson Recife, se liga no cruzamento, pegou de primeira, defesaça do Vitor Hugo. Vai levar o zagueirão, Maurício, olha o cruzamento com perigo, Vitor Hugo na primeira, assustou na segunda, agarrou firme. E que jogado do Vitor Hugo, que é isso Vitor Hugo? Pra Léo, Arthur, vai batalha ali, Léo, olha a jogadinha pra Nandinho, Nandinho vem pro jogo, dominou, rasteirinho, agradece. Bola na direita, pro Vitor Guilherme, carrega Vitor Guilherme, tem cruzamento pra dentro da área, tá na mão do goleiro, Luiz Fernando. Marcado, ele tenta limpar, olha pra um lado, pro outro, consegue o passe pra Jandias, jogada aqui pela esquerda agora, invadiu a grande área, contra dois, carregou a Jandias, o cruzamento! Rafael Silva pega o goleiro! Edson entendeu que o lance foi normal, muita reclamação do Marcílio. Invadiu a grande área, limpou legal, que jogada essa André mais uma vez, pra trás, salva Vitor Hugo! Jandias! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri